Vamos lá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você for ver esse vídeo aqui pessoal Esse é o primeiro vídeo do canal Angélica e Bento Variedades Aí a gente tem que apresentar a marca da gente né pessoal, o que a gente vende A gente no box aqui da gente, a gente vende aqui mais de 30 tipos de mercadorias diferentes né Vamos, daqui a pouco a gente conversa com Angélica, daqui a pouco a gente conversa com Angélica pessoal E vamos apresentar aqui o, pode passar, pode passar galera Vamos apresentar aqui o primeiro vídeo para o canal, primeiro vídeo para o canal Esse canal pessoal, como vocês sabem eu já tenho um canal lá no Youtube né O canal Lugares que eu ando, que se trata mais de feiras de animais, feiras de animais, feiras de bichos né Por aí é voltado a agropecuária, acho que eu falei certo Eu vou colocar esse vídeo também lá no canal Lugares que eu ando para chamar inscritos Como no canal Angélica e Bento Variedade só tem dois inscritos por enquanto Quem vai assistir esse vídeo agora vai se inscrever mais né Esse vídeo é só o vídeo de apresentação do canal pessoal Vou apresentar a mercadoria que a gente vende daqui a pouco Esse canal vai ser voltado também para divulgar outros fornecedores, outras fábricas Eu vou, a gente aqui vai apresentar as excursões onde a gente entrega As excursões que a gente entrega, a gente vai divulgar outros fornecedores também né A gente vai mostrar os setores aqui do Moda Center Vai ser um canal voltado para o Moda Center, para a Sulanca né Para mostrar as mercadorias da gente e também outros fornecedores Vamos mostrar o Moda Center, vamos mostrar eu entregando as mercadorias Vamos fazer de tudo que tem a ver com o Moda Center, tudo que tem a ver com as confecções E aqui vamos conversar com o Angélica, vai para ela mostrar algumas das mercadorias que a gente vende Angélica, esse é o canal Angélica e Bento Variedade Vamos postar esse vídeo Angélica no outro canal da gente também, no Lugares que eu ando Mas esse canal agora é só Angélica e Bento Variedade Variedade, diga lá o que é que a gente vende Na realidade nós trabalhamos, bom dia né, boa tarde, boa noite a todos Na realidade nós trabalhamos com 35 tipos de mercadorias Entre masculino, feminino, adulto e infantil Aí nós trabalhamos também de forma online e presencial aqui no Moda Esse meu interesse vai fazer pedidos online e vou deixar o número Esse aqui pessoal, aqui na blusa dela, a gente tira a blusa direitinho que o pessoal já vê Tem o cartão da agenda, vou botar o cartãozinho aqui de lado, mas já tem aqui ó, Angélica e Bento Variedades, organização Angélica e Bento, primeiro telefone aí E o segundo, Rua Seto Branco, Rua J, Banca 77 e a gente também tem outras brancas ali do outro lado Vamos ver, é o que você falou né, vamos mostrar a outros fornecedores, mostrar a gente entregando as mercadorias Esse é o primeiro vídeo do canal, espero que venha outros vídeos por aí E vamos lá, o que a gente, traga aí Angélica, o que a gente tem aí para vender o pessoal aí Lembrando que quem fizer informação a respeito, né, de excursões que leva para algumas cidades Se eu puder ajudar, pode entrar em contato também com esse número Nós podemos também indicar excursões que leva para a segurança Já vamos deixar aqui na descrição, aí o link do número da gente, né Já entra, apertou no link lá, já vai direto para o carrinho, já vai fazer compra Já vai conversar com você por aquele número ali, né, e pelo, esse número que está aí Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem aqui pessoal Separou a onda Angélica Vamos começar por aqui Temos aqui, ó, o short e o top O short, o short é quanto, Angélica? O short é 7 reais, o top de 6 reais O top é 6 Aí tem também As blusas, né, 6 reais Tem ela de gato Tem ela também de manguia Várias cores E tudo aqui, na realidade, nós temos um ponto Ali em cima Algumas amostras de top Tem o camisa E camiseta infantil A camisa já acabou, por isso que o manequim está sem a camisa E tem o shopping Tem o tato, tem o juvenil Tem de 5, de 6 e de 7 reais O short E as camisas é de 7, né? As camisas Tanto a camisa quanto a camiseta É 7 reais Ali tem os baby doll Esse aqui é o Tactel juvenil Ele é de 5 reais Com o botinho lá atrás Estou bem arrumadinho Várias estampas E também aqui, ó A coberta de retalho Que é bem conhecida aqui A coberta de retalho é como se fosse um símbolo da sulanca De Santa Cruz Olha aí, pessoal Coberta de casal ou solteirão? Solteirão Solteirão, grande, né? Olha aí Quanto a coberta, Renata? 3,50 3,50 É a peça mais barata que a gente tem? Não Temos um shortinho Tactel de 2,50 Daqui a pouco a gente chega nele, né? Mas já encerrou Acabou Se que tinha foi vendido tudo Mas quem quiser vender Só é pedir o catálogo Que enviamos Pronto Lá no link Que no link tá na descrição Já tem lá, né? Olha aí, pessoal Tem aqui A calça Cacharreu De 10 reais MGGG Tem o short de personagem com um bolso Porque isso aí é um bolso só, né? Ele tá na promoção Quanto durar o estoque, né? Ele era de 10 reais Tá com 8 É, 10 reais Na promoção tá 8 reais Tem esse aqui Tactel grosso liso Com 3 bolsos 8 reais também, né? É, ele tá na promoção Promoção 8 reais também Tem um infantil Tactel grosso De 7 reais E o infantil fino É, o infantil fino Que é 6 De 6 Tem ele assim Tem ele Personais também Viu, pessoal? PMG Tem esse aí Lá no catálogo Você já vai ver Toda a lista Que a gente vende Vamos dar uma Uma mostrada por aqui Só pra Mostrar Pra o primeiro vídeo do canal Ficar bem completo Tem de Liga Net Quanto de Malha PV Que é uma malha fria 10 reais, né? 10 reais Qualquer um Modelo Tem esse aqui É o Tactel de 3 bolsos De 13 reais Tem o Tactel aqui De VN Que é de 8 reais 10 reais Tem Adidas Tem bolsos 6 reais Com bolsos 7 reais Sem bolsos Tem PMGGG E com bolsos Tem GGG Aqui as calças do Tactel, né? Calças do Tactel 10 reais, né? 10 reais 10 reais Toda aproveitada 3 bolsos 2 na laterais E lá atrás 10 reais A caixa real Nós já mostrou ali Não foi? Essa aí nós já mostrou No manequim 10 reais também É muita coisa Que a gente tem, pessoal Deixa eu arruviar por aqui Olha aqui Esse é o Com bolsos Tem ele Estampado Pintado E com os viés Tem o moletom Juvenil Infantil E adulto Infantil Juvenil É de nove reais Adulto Dez E tem o Tactel Feminino Com bolsos Na laterais De oito reais Ah, ainda é oito reais Que está próximo Mas tem um acréscimo Né, pessoal? Aproveite aí Aí tem o moletom Feminino Tanto tem ele Liso Contém ele Estampado De sete reais É a segunda pele Ou a nágua Como também é conhecida De cinco reais PMGGG Esse aqui é o Exode Né? Que a gente mostrou O que tem broso Que é de De treze reais E os De viés Que é oito E esse aqui É o primeiro vídeo Aí do canal Angélica e Bento Variedade Esse aqui É um da gente Vendo, pessoal Você A gente faz Venda online Online E também Presencial Esse é o cartão Esse é o cartão Da gente Aqui, pessoal Como é O link Vai ter um link Aí Você já vai direto Para o Para o carrinho Fazer o pedido E lá Por esse link Por esse número Lá Conversa com você Tira dúvida Né, Angélica? Se tiver alguma dúvida Pedir Informação Pode entrar em contato Se eu puder ajudar Terei o maior prazer Em ajudar Isso, gente Muito obrigado, Angélica Esse foi O primeiro vídeo Aí, pessoal Do canal Angélica e Bento Variedades Esse vídeo Também vai ser postado No canal Lugares que eu ando O canal Lugares que eu ando Que também é da gente Pessoal É voltado mais Para a feira de animais Mas de vez em quando Eu também posto Um vídeo lá Da minha marca, né Da minha marca Tem que vender O peixe da gente também, né A gente está aqui No setor branco A gente está aqui No setor branco Do calçadão Miguel Arraes Quer fazer pedido A gente Tem hora Que não dá Para a gente Responder tudo, né Aí vocês Desculpem aí Que tem Muitos pedidos Para a gente Mas a gente Vai atender Todos vocês Que mandar Qualquer mensagem Ou fazer algum pedido A gente vai atender Todos com a mais breve O mais breve possível Viu Obrigado a todos aí Fiquem todos com Deus E vamos ver E vamos ver Qual vai ser A frequência Que eu vou Colocar vídeo Nesse canal aqui Angélica e Bento Variedade Esse foi só O primeiro De muitos Por aí Já vou pedir A você que se inscreva Aí no canal Angélica e Bento Variedade Vai vir muitas Novidades Por aí A gente vai Fazer pesquisa de preço De outros fornecedores Como eu falei no início Vamos filmar as expulsões Vamos filmar Cada setor do Moda Center Setor azul Setor laranja Setor vermelho Setor amarelo Setor branco Lá dentro do Moda Center Setor verde Aqui do Calçadão Pedir também Aí aos fornecedores Fornecedores Que entra em contato Com a gente A gente vai lá No banco Dessas pessoas Passar o preço Da mercadoria Dessas pessoas E é isso aí Agradeço aí A cada um De vocês Valeu pessoal